Música 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 E aí galera Beleza Que fala o cara Jumbo Vamos dar mais um vídeo Hoje eu tô aqui pra vocês Me esperarem A invasão na Grover Street Vá 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 Do zumbi Eita Vamos lá Deixa eu lembrar Onde está? Para estar aqui? Calma, espera Galera, quando eu estava jogando offline, eu tinha matado ele Então... Eu disse que ainda não está mais aqui Deixa eu... Então, está aqui no chão, quase que não vou Não houve absolutamente nenhum efeito colateral associado ao 112 Com uma exceção Por algum motivo, a íris do chimpanzé exibe manchas verdes Na verdade, nós reparamos isso na chimpanzé 9 Por isso, o apelido dela, Olhos Brilhantes Vão ver quando trouxemos Em teoria, essa terapia pode ser usada para atratar inúmeros distúrbios cerebrais É eventualmente ilimitado Como são os lucros em potencial E é por isso que estamos confiantes que irão votar para aprovar os testes em mãos Então... Vamos... Vamos... Vamos invadir as provas Vamos lá 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 Porquê Um caminho Using dido Vou ficar um pouco mais perto Eu sei... É que tem um carro aqui Eu vou lá pegar Se você precisar de um carro estar perto daqui, você tem carros por aqui, você pode provar. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ainda é tipo, estão abertos ainda por cima de tudo, então bora lá. Eu mesmo o levaria, mas meu cunhado trabalha na segurança, ele me entregaria na barra. Peraí, eu... você quer que eu leve pra cá? Eu não sei cuidar de macaco. Não é um macaco, é um chimpanzé. Franklin, olha, vai ser só por uns dois dias até eu achar um abrigo, é só o que eu preciso. Franklin, não. Olha, isso não é responsabilidade minha, ele é... ele é propriedade da empresa. Deixa eu dizer uma coisa. O Dr. Jacobs mandou eu sacrificar os outros dois. Tô fora. Fica à vontade. Fica à vontade. Ah, vai. Foi... você parece cansado? Bom dia. 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 Bom dia.